Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da AG Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube, sim, o seu canal preferido, preferido se você é novo no canal, saiba, quando eu estou com o meu boné incrivelmente vermelho, é porque vamos falar de Mitsubishi e essa é especial, especialíssima, pois é caminhonete de inscrito do BDA, sim, inscrito do canal, Pajeiro Full vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos lá olhar essa caminhonete, que o que vocês querem ver é serviço em 4x4, não é isso? Certamente que sim Olha que beleza de exemplar de Pajeiro Full sombriamente preta, sombramente preta, escuridãomente preta Pajeiro Full, eu acho que eu já falei tanto elogio delas aqui, que o Mitsubishi, o pessoal pensa que eu sou Mitsubishi essa em especial está fazendo troca das buchas do tirante eu cheguei aqui agora, estava testando aquela caminhonete ali, estava testando aquela ali você assistiu o vídeo daquela caminhonete ali, Hilux fora de estrada ali então, ou melhor, Hilux de uso militar, clica nesse card aqui, que você vai se direcionar para aquele vídeo ali está pronta, testada e aprovada então está aqui, as buchas do tirante foram trocadas, olha que beleza aí o tirante, você está vendo, ele é preso aqui, certo? ele veste a bucha aqui aí é fácil, você tira o tirante fora, foi lavado, protocolo águia e troca a bucha mas tem uma segunda bucha que é na manga de eixo olha essa bucha aqui, bem na manga de eixo, está vendo que ela também foi trocada? só que ela está alojada na manga de eixo e agora Netão, como é que trocou? você acredita que o muso que estava aqui agora e sumiu, fez uma ferramenta? cadê a ferramenta, muso? quase aí pode mostrar essas coisas? ah, pode mostrar não? a pessoa não quer mostrar não, olha lá olha lá o milionário e o muso olha aí ô muso, você não vai contar não, muso? não, essa ainda é segredo, essa é surpresa essa aqui, ô muso, você acredita que tem cara que liga querendo nosso segredo, não compreendo adesivo? não, algumas coisas a gente fala, mas outras são exclusivos da gente é segredo tem gente que liga aqui perguntando coisa, eu falo, ah velho, come pelo menos adesivo? pelo menos um adesivo, você come? cidadão beleza e olha o detalhe Netão, tá frouxo? Netão, não, não tá frouxo não tá frouxo a gente vai apertar na altura de trabalho quando a gente botar os pneus e baixar, a gente vem e aperta no chão beleza? nem que você colocar na rampa de ré ali, ó a gente coloca na rampa de ré e aperta, beleza? ó, todos os parafusos estão frouxos frouxos então trocou da manga de eixo traseira também só que usou uma ferramenta especial que o menino quer contar então não conta, não quer, não conta beleza? compra um adesivo que eu conto qualquer ferramenta meu amigo mecânico não, não compra não que eu não vou contar não beleza? então é isso aí eu tava olhando aqui, olha que coisa curiosa o mostreiro traseiro é original ainda eu tô vendo Mitsubishi certo? mas olha o que nós temos aqui ó a marca dele olha aqui Kayaba olha que beleza KYB o mostreiro traseiro é Mitsubishi original e a Kayaba e a Toyota que é dona da Kayaba de 51% das ações da Kayaba usa o mostreiro Munho como original são coisas do mundo corporativo, não é mesmo? então essas buchas aqui já foram fornecidas pelo cliente é inscrito no canal ele deixou o carro no aeroporto a gente foi lá e buscou no aeroporto essa caminhete pra ele e vai fazer o serviço aqui aí tamo olhando vai trocar o óleo do motor vai fazer mais alguma vamos dar uma olhada o que precisa fazer e vamos passar pra ele show de bola? eu não sei se ele percebeu então vamos agora fazer aquele protocolo Agne as buchas já foram trocadas vamos fazer a revisão agora continuar com a revisão falando em carro de inscrito olha que top aqui até nessa S10zinha aqui S10zinha não né respeita essa S10zona é do irmão de inscrito nosso que fez o serviço numa Hilux Flex essa Hilux aqui ó desse card é irmão dele essa aqui também é uma S10 Flex nessa correria santa eu não consegui fazer o vídeo deste veículo que já está nos finalmentes mas a gente fez diversos serviços aqui no carro inclusive trocou até o retentor do deixa eu ver aqui que caixinha original beleza original a tampa do radiador coberta de radiador conjunta tampa do radiador tampa do radiador limpou o TBI olha o TBI limpinho ali olha que beleza menino chinês tocou correr dentada fez embaixo serviço certo fez um serviço embaixo bastante serviço embaixo deixa eu ver aqui olha o tanto de olha o tamanho da OS dela pelo tamanho da OS você já viu tanto serviço a quilometragem não está marcada ali menino chinês filho de dona Salete ô Chico o que você fez para nós conta para nós aí pessoal eu sabia aí bomba d'água bomba d'água o fluido de freio se trocou? trocando a lição hidráulica esse é o menino chinês fazendo uma troca total de fluidos moçada olha aqui ó todos os olhos estão tocando? caixa diferencial tudo muito bem faz o seguinte moçada vamos fazer um review de serviço o que vocês acham? assim que o menino chinês baixar essa caminhonete aqui a gente dá uma olhada embaixo do serviço como é que ficou beleza? ele está trocando o óleo da direção hidráulica agora certo? olha aqui eu estou até olhando aqui olha o óleo aqui olha o óleo aqui que vai usar lá o ATF3 certo? muito bem aí o o o que eu quero dizer para vocês a forma de trocar o óleo da direção a gente já ensinei no canal certo? já ensinei no canal algumas coisas a gente ensina como disse o burro outras a gente não ensina não já ensinei no canal então o menino está fazendo ali ele vai vai fazer a diálise no sistema de direção certo? tem que fazer uma diálise olha aqui moçada deixa eu diferenciar do protocolo águia olha o reservatório lá higienizado não é lavado é higienizado olha aí show né moçada então vocês estão vendo aqui agora é vai pingar a aguinha ali vai mas não vai com certeza o menino chinês vai deixar secando pelo menos provou que lavou né pelo menos provou que lavou mas não vai ser colocado com umidade pode ficar tranquilo vai ser colocado no sol vai ser feito alguma coisa show de bola tá S10 Flex tá na reta final ali tem mais outra S10 ali fazendo o serviço também as Halux Azul a do do Braga aí a do cliente show de bola beleza? então é isso aí vamos prosseguir aqui com a com o serviço da Pagero certo? serviço da Pagero então teremos um vídeo duplo impacto o serviço da Pagero do nosso inscrito e a apresentação do serviço da revisão daquela S10 ali irmão de inscrito show de bola? vamos lá então então dá uma bicada no like o muso já começou a drenagem do óleo vai lá olha o óleo da 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 Pagero já tava no final também ó já tava no final olha como que tá queimadão o muso prepare a galera vai falar assim pô muso você não contou o segredo da ferramenta? isso aí não só vai passar na vontade sabe olha aí vocês tão sabendo o muso é muso segredo industrial o cara não comprou nem um adesivo assim quer saber de tudo beleza gente então é isso aí vamos drenar o óleo aqui vamos fazer aquela revisão na engraxar tá geral vocês já conhecem vamos baixar agora vamos continuar com o protocolo águia de revisão Toyota Hilux 2021 o novo motor de 200 e lá vai varada de cavalo fazendo a instalação do kit altura baia olha ele aí ó o nosso inscrito aqui o Geraldo ele já fez serviço aqui na S10 dele já fez ele na Hilux e agora tá fazendo esse serviço aqui instalando kit altura olha que beleza gente milionário já tá terminando a kit altura e montagem de pneus tá colocando os pneus aqui ó olha aí colocando os pneus aqui é isso aí mini chinês o famoso BF é pra ela sei que é né é pra ela isso show de bola olha aí vamos colocar os 4 pneus novos então o que foi feito ainda foi isso kit altura baia águia e pneus novos pneu BF quilometragem né então 8.900 quilômetros nem 10.000 quilômetros beleza 2020 21 e eu vi e eu vi também aqui um escapamento invocado torrada hein deixa eu ver aqui olha só de acinox olha aí olha só escapamento de acinox tem uma torrada hein vamos ver se nós escutamos esse essa torrada no final olha só olha a boquinha dele aqui ó parece um caminhão olha a boquinha aí e nenenzinha boquinha de neném de acinox muito bem feito hein olha só o acertinho ali caminhonetona chique show o milionário tá querendo baixar pra trabalhar deixa ele trabalhar pra baixar milionário então é isso aí ó instalação do kit altura 4 pneus BF serviço junto com o serviço da Pajeira aqui que tá ele mesmo esse serviço vai ser triplo impacto foi a S10 que tá ali as buchas do buchas do sabe elas também agora Messias vai muito bom a toca de olhos a gente tinha feito né músico já terminou aí não beleza e aqui tá S10 que a gente tava vendo ali ó flex olha aí suspensão tô mexido aqui câmbio chique show foi trocado óleo de tudo ó filtro novo foi trocado óleo geral diferencial do câmbio correio S10 flex beleza foi olha lá deu aquele talento da pinça ali pintou a pinça de preto ficou invocado tem que ficar protocolo águia né então é isso Pajeiro lá em cima a Hilux lá e olha só show de bola Pajeiro incrivelmente preta do gremista ele é do sul e do paranáte mas vai está fazendo a higienização do ar-condicionado olha que beleza ali ó olha a névoazinha que fica filtro de cabine será novo tchan e aqui ó olha o que eu quero mostrar pra vocês serviço pronto certo serviço pronto foi feito a troca de óleo e filtro vocês acompanharam e aqui ó radiador novo tá vendo deixa eu mostrar olha aí radiador novo por que radiador novo porque o dela estava ressecado estava como a gente fala ele estava quebradiço já já estava quebradiço olha aí vamos tirar aqui a braçadeira quebrou o pedaço estava até solto já você aperta assim você quebra olha lá tá vendo que ele vai ceder aí ó aí eu levei tá vendo que a caixa está aberta eu levei pra tocar só essa caixa aqui chegou lá não tinha essa caixa certa ia adaptar uma caixa de alumínio aí ficou mais da metade do preço do novo aí o cliente resolveu colocar um novo aí fica a dica se o radiador tem um ponto que ele está assim dessa maneira que ele está assim ó a palavra aqui correta é podre né gente está bem deteriorado já se ele tem uma região que está assim todo o radiador vai estar comprometido certo a melhor opção quando tem uma peça assim uma das partes do radiador dessa maneira o melhor é trocar o radiador ah no visual tá bom não sei o que aí quando fica dessa maneira aí acontece o que de furar toda essa parte de baixo aqui ó essa que eu já mostrei em vídeo pra vocês eu furo de maneira de maneira generalizada e aí meu amigo aí dá problema entendeu aí dá problema então vocês precisam o que radiador o radiador deu esse tipo de situação aí pode trocar pode trocar radiador beleza então estamos no encerramento final aqui no encerramento final existe encerramento inicial então estamos na parte final do serviço da Pagero aqueles outros serviços que acompanharam já estão prontos nesse vídeo aí então o radiador necessitou a troca dele show de bola deixa eu ver se tem alguém aqui para a gente escutar a melodia vamos escutar a melodia desse motor da Mitsubishi da Triton aqui vamos escutar então ô muso acelera para nós aí muso é muita melodia é muita melodia é um 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 dinossauro acelera gostaram do urro bestial aí sensacional né esse motor 3.2 da Mitsubishi é o é o mais selvagem é o mais selvagem agora sapageiro vocês acompanharam trocou fez mexeu em buchas traseiras certo então vai fazer o que vai fazer alinhamento traseiro já tem um vídeo aqui no canal de alinhamento traseiro de pageiro full você já assistiu então clica aqui nesse card alinhamento traseiro de pageiro full aí vamos fazer alinhamento traseiro e dianteiro show de bola gostaram desse vídeo aí pois então desta maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA o seu canal de camionetes classe A já se inscreveu no canal já deu like no vídeo ajuda nós aí show de bola águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço vai bem na hora do aquele abraço ligação recebida gravação interrompida então vamos lá e aquele abraço e aquele abraço e aquele abraço